Olá jovens, aqui é o 8 do canal Redplay, mais uma vez com esse game magnífico AFK Arena e no vídeo de hoje eu vou falar do novo modo de velocidade 6x e também vou mostrar um guia de formações muito incrível feito pelo AFK Art antes de mais nada gostaria de fazer um convite a você que como é fanático de jogos no bairro se inscreva no canal e ative notificações, estou sempre postando de jogos incríveis como este primeiro link na descrição tem esse guia completíssimo feito pelo AFK Art na realidade foi aí o AFK Art em parceria com Alpatex também mexeu um pouco no design desse guia aqui que ficou muito incrível ao longo dos meses aí, que eu acredito que eu não vou fazer isso ao longo da semana não eu vou fazer alguns guias aí relativo a esse documento aqui né galera como vocês podem ver, só para vocês terem ideia, o que isso aqui quer dizer budget seria o mais barato, seria tipo assim, dá para pegar a ideia da formação aí você pode utilizar esse herói, multifight, tipo assim, você tem várias batalhas depois do capítulo 32, você tem várias batalhas para fazer de uma vez não pode repetir herói, aí eu usaria esse daqui, mas só que o time correto seria o optimal investment, seria tipo assim, o time corretinho galera então vejam aí no primeiro link da descrição, e eles têm aqui sempre uns comentários esse aqui por exemplo, ele puxa todos os heróis para cima do Aeron, mas só que você precisa aqui do Skyref 3.9 de mobília, então precisa saber um pouco de inglês mas não se preocupem que ao longo da semana, ao longo do mês aí, eu vou trazendo para vocês aí um tutorial em cima desse guia muito interessante mesmo, é o primeiro link da descrição agora sobre a nova função de 6x galera, na época que ele foi anunciado, muito se falou né, muita gente achou que seria 6x de combate, mas não é galera, notem só reparem aqui o movimento desses heróis, ele vai alterar a interface como um todo você vai ver que vai ficar uma loucura aqui quando eu ativar o 6x galera, vejam só tudo pipocando aqui, as luzinhas, tudo aqui andando mais rápido, uma coisa que eu notei eu não sei se eles já corrigiram, mas quando teve esse lançamento tinha um bugzinho que o farm aqui ficava um pouco maior, mas era pouca coisa, tipo assim, no momento que era para você ganhar 10 mil, você ganhava 10 mil e 100 por exemplo, se deixasse o dia todo ia dar uma diferença sim, mas eu acredito que se eles não resolveram isso ainda, eles vão resolver rapidamente, para que que isso é útil galera, quando a gente está tentando várias vezes na mesma fase, isso é útil porque a batalha acaba rápido né, porque já está em 4x, notem que não alterou, que o 4x está igual ao anterior, mas vejam só, quando a batalha acabar, eu consigo retornar novamente a ela bem mais rápido do que antes, viram só, se vocês pegarem uma batalha normalmente, vocês vão ver que o retorno para a batalha está bem mais rápido, então já tem o 4x aí que é uma coisa que aumenta a rapidez da batalha e ainda tem um retorno mais rápido, isso aí ajuda a gente a ganhar um pouco mais de agilidade e como consequência tentar mais vezes por hora né, eu digo por hora porque as fases mais late game a gente tenta, é por hora mesmo galera. Então galera, já até voltei aqui para velocidade de 1, o que tem de vantagem na velocidade de 6x é apenas que o jogo fica mais responsivo, eu confesso a vocês que eu prefiro deixar na velocidade de 1x mesmo, porque eu achei que o jogo ficou, foi estranho, mas é claro quando eu estiver fazendo aí tentativas na sequência, eu vou acabar colocando esse 6x né, por exemplo essa mensagem de defeat aqui que apareceu, ela chega bem mais rápido né, 6x mais rápido e é um ganhozinho pequeno, tipo assim, de 2, 3 segundos, mas isso daí faz com que, vamos supor, em uma hora você conseguisse tentar 100x, pode ser que você consiga 130x, isso aí dá um adianto muito grande, principalmente quando você está fazendo aí uma estratégia mais tryhard. E para finalizar esse vídeo aqui, como já é de costume, eu gostaria de pedir a vocês aí, está rolando um evento de popularidade, eu gostaria de pedir muito a vocês aí que me ajudassem doando flores né, eu vou mostrar para vocês aí, está aí na tela aí, meu ID, é só vocês irem lá nos amigos, configurações e buscar esse ID que vocês vão me encontrar, como vocês podem ver eu estou bem competitivo nesse evento, estou top 21, só para vocês terem uma ideia, uma galera já me doou, acho que já tem até o top 60 completo aqui ó, que seria o máximo que dá para ver e os primeiros que me doaram até agora foram esses, não os primeiros né, os que mais me doaram foram esses, e o que eu estou fazendo galera, eu vou conseguir retornar 80 né, que seria o mínimo para conseguir a moldura mais simples, para todo o top 60, eu estava dando, eu já tinha enviado para algumas pessoas, porque eu achei que ia demorar um pouco chegar a 60 pessoas me doando, mas o que eu vi aí, o que é o mais honesto para se fazer, na verdade honesto não né, tipo assim, o que é mais justo com as pessoas que estão me doando, é esperar completar mais ou menos o final do evento e tentar doar aqui para o top 60 essas 80 flores né, para garantir pelo menos a moldura mínima, o que eu vou fazer é verificar se as pessoas tem o suficiente para pegar a moldura, se elas não tiveram o completo 80, para tentar dar para o máximo de pessoas possíveis, mas eu acredito ali pelas minhas contas que facilmente eu sozinho vou conseguir dar 80 flores para cada um aí do top 60, então eu gostaria de pedir demais para vocês me ajudarem, como vocês podem ver eu estou no top 21, mas tipo assim, está meio incerto se eu vou ficar no top 30 ou não, ainda não está consolidado, quando eu sentir que estiver consolidado galera, eu vou avisar para vocês, mas por enquanto eu vou pedir a você que pode me ajudar, me ajude por favor que eu agradeço demais, eu cheguei a estar no top 14, eu já até distanciei 10k do top 14, eu cheguei a ser top 14 e já estou começando a ficar próximo de sair do top 30 galera, top 30 está com 24k e eu estou com 32, seria mais ou menos uns 8k de diferença, eu já cheguei a colocar uns 11k de diferença, mas de qualquer forma, eu gostaria de agradecer muito a todos que estão me ajudando, desde quem ajudou só um pouquinho, que nem apareceu aqui ainda né, porque quem me doou menos de 240, não apareceu aqui ainda, e desde quem está me dando muito, eu sei que tipo assim, o top 1 ali me doou mil, mas eu sei que teve pessoas que me doou 300 e foi tudo também né, bem como o top 1 que me doou mil, eu acredito que foi tudo também, e eu fico muito grato a vocês, eu agradeço de verdade, é uma coisa muito importante para mim, é uma coisa que eu gosto bastante, por dois motivos, eu gosto muito de moldura e colocando eu nesse top aqui, minha conta fica em evidência e a galera acaba buscando mais, quem que é esse handplay aqui, vamos ver o que que é, e me ajuda um pouco no engajamento do canal também, então eu gostaria de agradecer a todos vocês que doaram, inclusive os que não estão aparecendo aqui também, gostaria de agradecer que eu fico muito grato a vocês. Mas então é isso galera, ah só para mostrar aqui ó, para doar, eu só vim em amigos, depois você vem aqui ó, em configurações de amigos, vai em adicionar e aqui você busca o ID, vamos colocar aqui uma coisa qualquer, mas aí vocês buscam o ID né, eu vou mostrar para vocês no final aqui mais uma vez o ID, aí você entra no perfil da pessoa, não precisa adicionar galera, é só clicar aqui em mandar aqui embaixo, que você consegue mandar as flores para elas. Mas é isso aí galera, muito obrigado por ter vindo até aqui, não se esqueçam de conferir o link na descrição que mostra aquelas formações, decorem aquilo ali, é muito importante que aquilo ali vai te dar uma facilidade maior em desenvolver no jogo. Mas é isso aí galera, como sempre qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar embaixo, valeu aí, até a próxima e tchau!